Olá! Na aula de hoje, faremos alguns minijogos relacionados ao vôlei, além de pequenos desafios para incentivar a prática desse esporte. Nós vamos começar o aquecimento utilizando uma bola para realizar alguns desafios. Nesse primeiro exercício, você vai arremessar a bola para cima e toda vez que ela quicar no chão, você vai tentar passar o pé por baixo da bola o maior número de vezes possíveis. Pode trocar a perna e repetir novamente. Segundo desafio, você vai lançar a bola para cima e vai passando a mão por baixo da bola. Nesse momento, você pode agachar e tentar explorar ao máximo o kick da bola. Quantas vezes você conseguir, vai até o chão. Último desafio, quica a bola para o chão com bastante força e vai tentando passar por baixo da bola toda vez que ela subir. Quicou? Passou. Quicou? Passou por baixo e vai até o chão. Agora, para esse minijogo, você vai precisar de uma bola e uma rede. Se você não tiver uma rede, pode usar duas cadeiras, um lençol para fazer essa simulação. Onde você pode fazer essa atividade? Na garagem, no quintal ou até mesmo na sua sala. Só toma cuidado aí com os objetos que podem ser quebrados. Agora, esse é o nosso primeiro minijogo. A ideia é você trabalhar em dupla. Então, chama aí o marido, o filho. O objetivo é vocês trocarem passes utilizando o movimento da manchete. Então, toque, você pode deixar quicar no chão e dar a manchete. Quica e passa com a manchete para o outro lado. Marca ponto quem conseguir fazer com que o adversário é. Para esse último minijogo, além da bola, você vai precisar de um bambolê ou de fita crepe para fazer uma marcação aí no chão. Nós vamos fazer a simulação do spike ball adaptado. Nessa adaptação do spike ball, o objetivo é passar a bola para o companheiro. Só que antes você vai dar dois toques variados. E o terceiro, você vai arremessar na direção do seu bambolê ou da marcação que você fez no chão. Espero que vocês tenham gostado e que vocês pratiquem. Muito obrigada. Fique em casa com o Sérgio. Fique em casa com o Sérgio.